O que você quer dizer? Tem alguma coisa que você quer dizer. Tem alguma coisa que você quer dizer. Não tem alguma coisa? Não tem alguma coisa que você quer dizer. Você está bem? Você está bem? O que você quer dizer? Eu estou bem? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 . Isso. O que é isso? Cá, na cara. Cá, na cara. É o que é o carde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.